Agora é tarde da noite, acabei de fazer meu skincare, tirei maquiagem, fiz meu skincare, inclusive vou colocar aqui no short Mas, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar o nosso cabelando Nós vamos começar agora, a noite, vamos terminar amanhãzinho, tá? Vou usar com vocês agora, porque eu vou dormir com ele no cabelo, a recarga noturna da Novex, sim senhora Vou deixar ele agindo a noite inteira e amanhã eu vou acordar e vou lavar meu cabelo, vou fazer minha rotina do dia e da semana Deixa o like se você tá gostando dessa série cabelando, tão super fiel aí na série, então deixa o like, comenta aqui se você tá gostando Comenta aqui sobre produtos que vocês querem que eu teste, tá? Tô notando tudo no caderninho, então comenta aí bastante, estuda e testa o teu produto Baratinho, baratinho, tá minha senhora? Obrigada Comenta aí que eu venho aqui e faço cabelando com vocês, mostrando como que ele reagiu, o produto que vocês gostam, como ele reagiu no meu cabelo Então hoje eu vou dormir com esse Novex, sonho meu, que fala que ele é uma hidratação dos sonhos para os seus cabelos O fim do pesadelo do frizz e o brilho do nascer do sol, ele tem lavanda, camomila e bergamota, são os óleos essenciais que tem na composição E o que mais que fala? Vamos ver aqui o modo de usar, pera ainda, modo de uso A noite, a noite, agora é a noite, agora é quase uma hora da manhã A noite aplique sobre o cabelo a recarga noturna, mexa, mexa, o comprimento e pontos Se necessário, retire o excesso da umidade com o secador Deixe agir durante o sono, no dia seguinte, caso ache necessário, lave com shampoo de tratamento, condicionador, vitaino, vetro de sua preferência Bom, o que eu vou fazer? Eu não vou encharcar, eu vou até tirar meu brinco Eu não vou encharcar tanto não, gente, não Eu vou partir meu cabelo no meio, igual quando eu faço uma equitação, sabe? Ele tá sujo, ó, tá bem sujo Eu vou partir ele no meio e vou passar metade e metade, né? Vou colocar minha toca e vou dormir Vou fazer como, igual eu faço uma equitação Eu não vou encharcar tanto, mas eu vou passar, sim, uma quantidade boa, tá? Não me lembro se ele é muito líquido, como é que ele é, se ele é pastosinho Vou dar uma penteada, vou dar uma penteadinha no meu cabelo Pra poder facilitar na hora de passar esse creminho Vamos comentando aí se vocês já usaram esse sonho meu da Novex Tô muito ansiosa pra usar A Ellen já usou e ela amou A Novex tem vários dessas bombas, assim, né? Dessas bisnagas Eu lembro que a primeira bisnaga que eu usei da Novex Acho que eu tinha uns 18 anos, eu acho Foi aquela recarga Recarga de queratina Até hoje eu uso ela, gente Eu amo aquela recarga da Novex E agora tem um monte, né? Tem vários tipos de bisnaga Então eu vou comprando devagarinho Eu vou ir testando com vocês Esse mês eu postei um vídeo de comprinhas desse mês Que eu fiz de cabelo Aí o mês que vem eu vou ver se eu compro Mais uma dessa, mais uma recarga Mais uma bomba dessa aí Não sei como é que faz Mais uma bisnaga dessa aí na Novex Pra gente ir testando junto Então indica aqui pra mim Se você já usou algum que você gostou muito Indica que eu compro pra eu testar também junto com vocês, tá? Ó, embora eu sei bem o meu cabelo Parti ali no meio Deixa eu dar um zoom aqui pra trás Vocês podem ver melhor Ó, meu cabelo ele é bem comprido Como eu falo sempre Meu cabelo é um cabelo que ele não tem progressivo Não tem botox Não tem nenhum tipo de química Mas eu seco meu cabelo com secador E passo chapinha, tá? Faço o cronograma capilar nele Já tem uns 10 anos pra mais Então ele é um cabelo que é bem cuidado Eu achei, gente, que depois da Da Covid Depois que eu peguei Covid Eu achei que a textura do meu cabelo mudou muito A textura do meu cabelo mudou muito Meu cabelo ele é um cabelo pesado Ele fica assim Como posso dizer? Parece que tem pouco Mas é porque ele tá muito comprido E ele pesa e ele fica lambido Mas eu também notei É, diferença na textura do meu cabelo Depois que eu tive a Covid Comenta aqui se vocês também Passaram por isso Porque pelo Covid Vocês sentiram diferença Na textura do cabelo de vocês? Eu senti na minha Eu achei que ele tá mais fino Do que ele já era, né? Mas ele continua bastante Só senti que ele tá um pouquinho mais fino Bom, vamos lá então Passar aqui a nossa Nossa bomba noturna Tá amassada assim, ó Porque a Elenzinha já usou E ela adorou Olha só Então eu separei meu cabelo aqui no meio Vou tirar meu colarzinho também Pra não sujar ele de creme, né? Esse colarzinho lindo que eu amo Tem um xodó nele Eu vou tirar ele aqui Pra não sujar ele de creminha E vou pegar aqui, ó Ai, não é tão Ó, tão molengo não Tá vendo? Ó Então esse tanto aqui Eu vou passar aqui, ó Vou passar mais aqui do meio pra ponta Ele desliza muito bem no cabelo Sim Muito, muito bem Ó Vou pegar mais um pouco assim, ó E aí amanhã cedo Eu volto com vocês Vou lavar meu cabelo Fazer minha rotina normal Mas eu quero dormir com isso daqui no cabelo, né? Ó Vou passar mais aqui na ponta Que a ponta tá meio seca Essa brisnaguinha aqui em casa Não vai durar muito mesmo, não Porque eu e a Ellen Que usa mais E... Ó O meu cabelo Tá chupando ele assim, gente Tá? Agora que meu cabelo tá sujo, hein? Mas tá chupando o produto Ó Desculpa se tanto aqui tá bom, né? Tô sentindo que tá em todo o cabelo, ó Tá vendo? Então aqui tá bom Vou passar aqui do outro lado E tá Aí o que que eu faço? Eu duro Eu faço fazer um coque baixo E vou dormir com minha toquinha Minha toquinha de pano normal, sabe? Ó Mas eu vou colocar minha toquinha de meia antes, né? Vou colocar minha toquinha de meia Pra que você sujar Melar Melar a toquinha de meia Ó Eu só queria que a Canovex mudasse essa embalagem Colocasse de plástico Porque a gente consegue aproveitar mais, né, gente? Pegar mais produto Ó Vou espalhar em tudo aqui Gente, meu cabelo tá sugando Esse produto de um jeito Tá chupando muito, sabe? O cabelo não fica peguento, gente Não Dá pra dormir de boa com ele Não tem textura de óleo Tem textura de creme mesmo Mas o cabelo recebe muito bem, sabe? Ó Coloquei tudo aqui na ponta, principalmente Aqui em cima Mais do meio pra ponta Deixa eu passar mais um pouquinho Gente, ó Praticamente já acabou, ó Deixa eu passar mais umas duas vezes, só Mas é bom É bom que daí eu testo outros com vocês Ó E agora eu vou fazer um coque Meu cabelo é bem comprido, gente Olha só Quase na bunda, ó Tá vendo? Meu cabelo é quase na bunda Mais um pouquinho tá na bunda Tô até precisando cortar um pouquinho ele, sabe? Aí Deixa eu pegar um elástico aqui Peguei um elástico normal E vou fazer um coque aqui Eu acho, gente Que eu vou colocar uma sacolinha na minha cabeça O que vocês acham? Porque eu não tenho mais aquelas toquinhas de plástico Olha que eu tenho Fica no banheiro Deve tá onda Eu acho que eu vou colocar uma sacolinha de mercado mesmo No cabelo Ó Não vou prender muito não, tá? Dei duas voltas Eu não consigo dormir Vou fazer aqui um coque baixo Assim, ó Cadê a minha toca? Peraí que eu vou pegar as coques Peguei essa sacolinha aqui normal De mercado Mas eu não quero que ela fique muito apertada Sabe? Na minha cabeça É, acho que assim tá bom Ó Aí eu vou dar uma voltinha nela aqui E vou botar uma toquinha de meia calça, ó Normal Por cima, assim, ó Pronto Ai, gente Pra tudo se tem jeito, né? Se não tem jeito pra morte Não sei que Deus queira, né? Deus dá jeito Mas caso não Mas pra tudo a gente dá um jeitinho, ó E pronto Vou dormir, tá, minha amiga? Eu vou dormir com ele Amanhã eu volto aqui Amanhã vai estar mais claro Vai ser dia E aí eu mostro Vou finalizar com uma rotina Que inclusive Eu vou estar usando a linha da Euseve Aquela Euseve Da embalagem roxinha Que eu trouxe pra vocês aquele dia Amanhã eu mostro pra vocês melhor aqui pessoalmente Vou usar o shampoo, o condicionador e a máscara E é isso, tá? Vou me dormir Daqui a pouco a gente se vê Bom dia, vidas Vamos lá lavar o cabelo agora Vou tirar aqui com vocês Cuidei agora, 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 gente Ó Não desmanchou, não aconteceu nada Não molhou nada Então eu vou lá lavar Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar Pera aí Ó Hoje no meu cabelo Eu vou usar a linha da Euseve O Hydra e Alurônico Essa linha aqui, ó Eu vou usar o shampoo Depois vou usar a máscara E por último condicionador Que tá lá no banheiro Tá? Então eu vou lá usar Já falei pra vocês que eu usei o shampoo e o condicionador E eu amei A máscara aqui em casa é nova Só a Ellen usou ainda Então eu vou lá usar Vou lavar o cabelo Vou secar com o secador Vou fazer chapinha Tem vídeo aqui no canal Mostrando pra vocês Como que eu seco o meu cabelo Tá aqui na playlist de cabelo Aqui de rotina capilar Então eu vou fazer isso, tá? Vou lá Vou lavar o cabelo Ah, de finalizador Finalizador não De defrisante Eu vou usar hoje Esse daqui, ó Também da Euseve Que a Ellen fez um favor De perder com a tampa Esse daqui, ó Da Cicatria Renove Vou usar esse daqui Antes de secar o cabelo Então eu vou usar tudo da Euseve hoje Então bora, gente Bora Bom dia pra vocês Embora ia boa noite, né? Vou soltar meu cabelo aqui E vou lá lavar O meu cabelo tá seco, gente Tá seco, 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 seco Então vou lá lavar E já volto, tá? Agora eu acordei Tomei banho, né? Agora eu acordei Ó, vou desembarassar aqui O meu cabelo Vou passar o... Esse negocinho aqui, ó Vou deixar ele escorrer um pouquinho Essa umidade Tirar um pouquinho dessa água aqui E depois eu vou... Secar já, tá? Não tem segredo pra secar Só que o cabelo com essa escova aqui mesmo Tá bom Que tá toda reemendada Ela é ótima, essa escova, gente Tô pensando seriamente De comprar outra Porque eu amo essa escova Ó Desembarassei Agora eu vou passar aqui um pouquinho Então Living Living Tratamento Cicatria Renove Que serve Vou passar um pouquinho A gente, esse... Esse living é ótimo Nossa, eu amo ele Mas eu passo um pouquinho, tá? Não passo muito, não Esse lado da cabeça aqui, ó Eu tenho mais cabelo Ó, um tentinho assim, tá bom Vou espalhar Vou deixando ele secando um pouquinho Enquanto isso eu vou fazer o meu skin care Do dia E eu vou secar E depois eu mostro pra vocês Como é que ficou meu cabelo, né? Tá bom, minha amiga? Fique por aí Não sai daí Até mais Pronto, amor Exterminei meu cabelo Gente Pensa numa maciez Pensa numa coisa deliciosa Que tá o meu cabelo Olha o brilho que deu Eu tô apaixonada Eu fiz aqui esses bebês Vocês sabem que eu faço sempre Nas pontas, ó Porque depois ele cai E não fica aquele cabelo reto E eu não gosto muito Eu gosto dos cabelos mais onduladinhos Mas olha esse brilho Olha que coisa linda Olha isso aqui Olha que brilhoso Amei de paixão Esse cuidado Desde esse Novex dos sonhos Até o kit da Euseve Eu tô apaixonada No meu cabelo Tá muito leve Muito gostoso Muito macio Muito delicioso Ainda não passei nenhum olhinho Vou passar agora Ó, só lembrando meus produtos Os aparelhos, né? Desse cabelo Eu uso esse secador aqui da Taif Ó, esse daqui Com essa chapinha aqui da Britânia Tá? Não sei se ela tá ligada Deixa eu desligar Eu uso esses dois A chapinha, ela tem uma trava aqui Tá vendo? Ela trava, fica assim Então esse daqui É os meus Eletros para cabelo Eu uso os dois Como eu disse pra vocês Eu seco o cabelo com aquela escova raquete Depois eu passo a chapinha E ficou assim o meu cuidado Ó, três borrifadinhas Patauá Esse daqui é o óleo finalizador Que não acaba nunca esse óleo Gente, rende muito esse óleo Sério Rende demais Vou colocar aqui um pouquinho No meio pras pontas Sobra Eu abaixo aqui, ó Gente, maravilhoso Olha isso aqui Olha esse brilho Olha esse brilho Eu só acho que esse Asbisnata do Novex Com a gente aqui em casa Não vai durar nada Ó, eu acho que dá pra usar aqui Eu e a Ellen Mais umas duas vezes Ó, porque esse negócio de ser de alumínio Assim, ó Não dá pra gente aproveitar bem, bem, né? Se fosse de plástico, gente Mas tem aqui, ó Tá vendo, ó Ainda tem esse tanto aqui Dá pra usar mais uma vez Eu e a Ellen Eu adorei Quero os outros Tem várias linhas Essas bisnagas assim Então vou tá comprando Vou tá testando com vocês Comentem o que vocês acharam Descabelando dessa semana Toda semana tem cabelando aqui no canal, tá? Toda semana eu venho com rotina capilar Seçando o produto Falando um pouquinho do meu cabelo Então se você gosta Se inscreve Deixa um like bem cheiroso Bem bonito aí Comenta o que vocês acharam E é isso, minha vida Lá no meu Instagram Lá também tem bastante vídeos de cabelo De produtos Tem lá um destaque Falando sobre o meu cabelo Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Tô apaixonada nesse cuidado Beijo nesse coração cheiroso da minha vida E a gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, tá bom minha riqueza? Beijão e até lá